e fala galera e aí tudo beleza com vocês olha o que tem hoje aqui ó paguei nessas duas peças aqui sem conto e valeu super a pena galera uma hd um ssd e uma memória primeiro vou mostrar a memória mas você já viram na descrição aí que provavelmente eu vou botar na descrição né então vamos lá na memória a memória é uma ddr3 de 8gb um pente de memória desse eu não sei nem quanto é que tá vou dar uma pesquisada daqui a pouco e falo para vocês mas eu acho se eu vendo uma dessa de 4gb por na faixa de 30 40 reais eu acho que uma dessa daqui de 8gb um pente de 8gb de notebook deve estar na faixa de que de 80 reais 100 reais nessa faixa deve estar por essa faixa aí galera acho que eu consigo nessa faixa de dinheiro paguei nas duas peças sem conto só somente 100 reais paguei então se eu vender a memória por 100 então ganhei praticamente o hd de graça o hd eu não vou vender só a memória é só porque o hd eu vou botar na minha máquina e se liga só é um hd de 960 gb caramba galera eu botar um desse aqui no meu pc não vou precisar mais do nvme muita gente falar não eu comprei o nvme mesmo pá não fica usando esse não que não sei o que que pererê que blá 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 vocês vão continuar falando isso com certeza vão falar para poder comprar o nvme porque o nvme é um ssd mais forte e não sei o que que pererê mas eu acho que eu com um desse só aqui galera já vai ser o suficiente para minha máquina e a gente vai fazer a instalação dele lá agora vou pesquisar primeiro quanto essa memória e vamos instalar lá dele daqui a pouco peraí deixa eu pesquisar quanto é a memória bom galera tá na faixa de 70 a 80 reais uma memória dessa ou seja paguei no hd na faixa de uns 30 conto e esse hd aqui eu pesquisei galera o hd da kingston desse aqui mesmo tá na faixa entre 400 e por dessa quantidade de 400 a 600 a 600 reais tá ligado nessa faixa aí de 400 a 600 tá ligado bota de 500 a 600 de 500 reais para cima entendeu você tem outras marcas de hd mas esse é um kingston galera um kingston está novinho ainda tá lacrado ali o bichinho tá lacrado eu já testei ele já no meu pc eu sei que ele tá bom mas agora o que eu vou fazer vai ser o que a gente vai estar lá no pc e eu vou tentar clonar o meu hd e jogar aqui todo o meu sistema para cá pc hd assim eu posso utilizar todo o sistema sem apagar nada do meu pc e continuar e usar os dois ssd né tipo esse outro lá mas eu acho que eu não vou usar o outro não outro já vou botar em outra máquina pai tudo mais né para ficar um pouco melhor então vamos lá vamos ver qual é o aplicativo de colagem agora não sei nenhum tipo de aplicativo de colagem eu nunca coloquei faz tempo que eu nunca mais coloquei um hd nem nada do tipo mas a gente vai procurar na internet eu vou ver qual é que vai ser melhor eu provavelmente não vou mostrar como é que faz a colagem galera porque eu não vou saber mas eu explico no finalzinho se der tudo certo como foi que eu fiz e qual programa utilizei prontinho galera consegui fazer a clonagem e agora o que a gente faz a gente vai selecionar na bios aqui o hd né de 1 tera que tá aqui né aqui tá batendo de 120 a gente tem que selecionar o de 1 tera para poder ir de boot primeiro boot primeiro boot né então selecionado agora tá ele primeiro boot tá ele então f10 aqui vamos ver se foi tudo certo a configuração que aí entrando vai estar com todos os meus arquivos ainda no hd de 1 tera né é pelo menos tudo vai estar salvo aí eu já vou aproveitar e vou formatar o meu outro hd deixa eu ir passando vamos ver o programa que utilizei foi um programa bem simples galera um programinha bem simples fácil e rápido de utilizar consegui fazer o serviço bem rapidinho aqui e não foi tão complicado assim e galera aí eu funcionando de boa e pelo menos galera nada meu foi apagado nada meu e para poder passar foi bem rápido vamos ver se é isso mesmo que está aqui de boa olha encontrou um vírus aqui já computador olha olha local c qual é que está sendo utilizado aqui tá vendo o de 1 tera olha lá 1 tera não 960 giga né 960 giga não devia bater 960 aqui galera porque hd é assim hd diz que é 500 depois quando você vai ver tem 400 e pouco vamos ver aqui aí o que que eu vou fazer com o meu hd não antigo eu vou apagar tudo dele e pronto deixa eu ver aqui só fechar aqui as coisas que está abrindo aqui essas parada olha lá o do hd ó o do hd kingston de 1 tera e o outro lá ó que eu tava utilizando obviamente o kingston provavelmente é bem mais rápido do que esse que eu tava utilizando né deve ter uma velocidade um pouco acima aí tá vendo aqui agora já posso apagar ele todo e vou mostrar para vocês qual foi o programa que eu utilizei aqui galera para vocês poderem utilizar também ó volume é simples está em uso no momento para passar para vocês tá em uso tá nada não tem nada em uso aí pronto deixa ele assim já apagou tudo já mesmo tá vendo só tá o meu de 1 tera aqui ó daqui a pouco vou botar o outro que tá com os jogos também com as coisinhas e agora eu posso instalar jogo para caramba galera vou abrir este aqui só para vocês ver uma coisa aqui na biblioteca seriga tá vendo aqui esse jogo estava de graça eu já nem tinha instalado pelo fato de que eu estava com pouca memória no hd eu só estava com 16gb livre e ele tem dizendo que é 9gb aqui então se eu fosse instalar qualquer outra coisa não ia dar agora eu posso instalar jogos à vontade tem esse é que eu ganhei de graça na steam tava dando de graça ele é é 10 de zan e e pt defini tch aí de sei lá o nome aí parece um jogo bonzinho até galera parece um jogo legal ele tá mais mamilos aí ó vai ser um joguinho legal eu quero baixar e quero jogar ele e ele joga online tanto com a galera também como outras coisas também né o black desert aqui também que é um jogo que o meu amigo me deu né ele me deu esse jogo aquele pagou e me deu aqui ó o amigo jogou recentemente esse aqui que tá com o nome é que poucos ele que me deu esse jogo esse jogo é pago acho que é o que uns sei lá quanto é que é acho que quando ele pagou foi barato tava barato acho que tava de um real esse jogo aqui é um jogo rpg também ó pra ir quantos giga esse jogo tá vendo nunca ia poder instalar nesse meu ssd agora eu vou poder instalar de boa vou mostrar pra vocês vocês agora o programa que utilizei para poder tá fazendo isso galera aí vocês podem utilizar também o nome do programa é esse aí ó o inton a o inton hdd entendeu é tipo o mesmo programa desses aqui parece que é no mesmo site também deve ser dos mesmos criadores o inton usb esse aqui eu utilizo para poder jogar o sistema operacional dentro do hd esse aqui dá para clonar o hd você abre ele ó você abre ele aí você vem aqui clonar já tem até outras coisas aqui ó reinstalar o índole nova instalação instalação de pendrive multimídia papá aí você vem aqui clonar o sistema foi aqui que eu vi ó aí tem aqui essa seleção aqui ó você seleciona aqui né vai tá aqui só dá uma avançar aí você coloca o disco de destino que você quer o hd de destino que você pode clonar tanto do hd normal para um ssd tipo se você quer clonar é tá usando um normal aí você quer passar todos todos os arquivos do hd normal para o ssd então você faz a mesma coisa e eu botei aqui mbr para bios vocês podem vocês botam nesse aqui mesmo mas tanto faz os dois faz máquina mais antiga ou mais nova tipo ddr4 e tudo mais vai fazer a leitura nesse aqui de boa mas só placa mais antes é menos é mais antiga tipo de 11 511 50 para baixo tipo 1150 155 quando se comer 775 por aí então vocês bota nesse aqui mp para bios entendeu aí só dá um sim aqui ó pá ele vai fazer a cópia não vai demorar se você não tiver muita coisa como eu não tinha muita coisa aqui só meu hd de só já tinha menos 90 giga utilizado né o arquivos então tá lá de boa já paguei tudo vou tirar o outro hd lá de dentro vou jogar o meu de novo aqui para dentro eu vou ter o meu aqui ó tá vendo joguei o meu aqui nesse negócio aí vou tirar ele daqui vou jogar ele lá dentro e botar o meu outro cadê o de 300 que tá aqui ó vou botar esse meu de 300 lá também pode ter mais algumas coisinha na galinha aqui eu posso salvar algumas coisinha nesse daí eu posso salvar jogos e tudo mais e quando quiser formatar o pc não vai ficar preso para isso né então é isso galera espero até gostar do vídeo deixe seu like se inscreva no canal comenta embaixo que vocês acharam aí eu acho que eu me dei muito bem é o cabineu por sem conta aqueles dois peças ali só na memória ali já vou conseguir um valorzinho tipo o hd vai ser por um todo de 50 conto para mim praticamente agora eu tenho um pera galera um pera de hd eu não preciso mais ficar preocupando apagando as coisas não preciso mais tá fazendo isso entendeu então para mim já tá ótimo já essa situação e eu tô adorando e realmente ele provavelmente deve ser hd e ssd ele deve ser mais rápido do que meu outro que eu tava utilizando outro ssd de sete e pouco também que ssd tem diferença de velocidade tendo você sabe disso né galera o nvme se no futuro próximo der para mim comprar o tiver com dinheiro disponível e podendo gastar aí eu compro o nvme nvme 2 né o m2 aí eu compro se tiver dinheiro galera porque eu não vou pagar de um hd um ssd eu acho que o de 512 está 250 né 250 por aí o de um tera tá 300 e pouco e tipo você e tipo assim tem vários que não é um ssd bom tá ligado tipo assim você tem que pegar de marca boa de velocidade bom então tem um monte de viadagem tem uns que são muito caro outros que são muito barato e eu acho que eu prefiro ficar usando um hd normal esse ssd normal aqui galera eu já usei kingston já usei ssd eu sei que funciona super bem no meu pc sem precisar usar o nvme e é rápido de todo jeito dá no mesmo galera entendeu só que o outro é muito mais rápido obviamente né mas tá ótimo para mim tá ótimo então é isso galera espero que tenham gostado do vídeo e se inscreva em baixo comenta em baixo o que vocês acharam aí é isso falou beleza tchau tchau tchau